Música Música As sombras marcham até sua casa Vem mal e mal não é longe Em seu tempo tudo será mais claro Não vejo sobriando no alto Cante e danse Onde a vida leva só Deus sabe Cante e danse O que me leva só Deus sabe Cante e danse As sombras marcham até sua casa Vem mal e mal não é longe Em seu tempo tudo será mais claro Não vejo sobriando no alto Cante e danse Onde a vida leva só Deus sabe Cante e danse Onde a vida leva só Deus sabe A vida leva só Deus sabe Onde 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 a vida leva só Deus sabe